Pra ver as coisinhas de Outlet, então vamos na loja da Adidas ver o que tem de bom. Tá bom o preço, hein? Bem difícil. Aqui tá maravilhosa essa jaqueta. Quero todas. Gente, muito barato. Amei. Olha só que fofo. Esse aqui tá bonitinho também, ó. Olha que lindão. Oi, gente. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, estamos aqui no Vila do Conde Fashion Outlet pra ver as coisinhas de Outlet. Então vamos na loja da Adidas ver o que tem de bom. Então, bora. Ó, gente. Aqui na Adidas, 20 euros. As brusinhas. Vamos ver essa daqui. 11,95, mas tá o preço normal. Olha. Linda. Essa aqui é 17. Ela tava quanto antes? 26. Umas blusinhas top. 24. Essa daqui também é legal, ó. 17. 29,95. Essa daqui, ó. Aqui, 18 de 29. Essa daqui, 65. De 100. Poxa. Um casaquinho, ó. Moletom de 50 por 31. Bem bonitinho. 25. De 40 por 25. De 84 por 40. Olha essa que legal, diferentona, hein. 24,95. Tá bom o preço, hein. Bem diferentudas. Essa aqui eu amei. 29. Isso aqui tá muito bobo, hein. Isso aqui tá bem legal, ó. Ah, isso aqui é da Riboc. Top. Bem legal. Essas são bonitas assim também, ó. 40. Euritos. Isso aqui é 31. Uma são de outras marcas. Essa aqui. Contour. Undies. Shortinho. Temos vários. Olha a bermudinha. 14,95. Essa aqui tá bonitinha também, hein. Essa aqui é um shortito da Riboc. 18. Temos várias calças, ó. 25. 20 é essa, ó. De 33 por 20. XL. Tá bom. Parece meio curta só, né. 25. Essa aqui tá bonita, ó. XS. 25 da Riboc. Essa aqui tá legal. 19. Olha que legal. XL. E, ó, tem vários topzinhos. Vizinhos. 17. Olha que linda essa daqui, ó. De 29 por 20. Essa aqui tá linda também. De 36 por 26. Ai, essa aqui tá maravilhosa. Essa jaqueta. De 85 por 44. Ai, eu quero aquela borsa. 35, olha. Tipo mochilinha, é. Amei. Olha, por setes. De 40 por 28. Legal. Garrafinha d'água. Ah, 17 euros. Essa aqui tá linda, ó. De... Sei lá quanto. 89 por 47. Só as coisas lindas. Essa calça tá bem legal. Essa bermuda é bem legal. Cadê o preço? Aqui, ó. De 33 por 23. De 33. 40 por 28. Essa aqui, ó. De 33 por 23. Ai, olha essas. Acho tão lindas. Ah, 35. Quero todas. Aqui, ó. De 28. Essa, ó. Que loucura. Essa daqui, ó. De 30 por 20. Olha as mochilas que lindas. 20 eurinho, gente. Muito barato. Muito baratinhas, olha. Lindas, baratas. Aqui, 30. Da Riboc, né. Quanto? Não vi. Socorro. 24. 24. Essa daqui, ó. Bem legal. Do cereja. Ai, essa calça parece maravilhosa. Que linda. Vamos ver quanto. 34. Ótimo o preço, hein. Bem legal. Ai, olha esse vestidinho. Que lindo. 24 de 35. Amei. Olha só que fofo. Com as listras, tudo. Lindo. Esse aqui, ó. 35 por 24. Olha que amor. Esse aqui é de 80 por 40 a calça. Maravilhosa. Esse aqui. De 30 por 20. Olha que linda essa cor, ó. De 25 por 17. Esse aqui tá lindo também, ó. De 30 por 20. Da riboc maravilhoso. De 35 por 25. Olha essa jaqueta, ó. De 90 por 60. Ela tá incrível, gente. Da Judas. Aqui, ó. Essa calça de 80 por 55. Linda também. Diferentuda. Olha aqui, ó. Os últimos sobrando 80. Esse aqui. Era 120. Esse aqui de 89 por 44. Esse aqui de 89 por 49. Esse aqui tá legal, ó. De... Ai, 34. Esse aqui, mas é um tamanho grandão. 29. Esse aqui tá ótimo o preço também. Nossa, tem uns tamanhos muito grandões. 34, ó. Esse aqui tá um tamanho. Parece o meu tamanho. Ah, tá aqui, ó. 38, 40. Cadê o 39? É o meu. Aqui, ó. 56. Vamos ver aqui. Esse aqui é legal. 40. Vamos ver uns aqui embaixo. 34, ó. 34, ó. 34 tá ótimo. 48. Esse aqui tá bonitinho também, ó. 30 eurinho, gente. Esse aqui tá bonito, ó. Quanto? Não aceita devolucione. Esse 29. Bonitinho. Olha esse aqui. Olha esse que lindo. Esse aqui... De 25 por 17. Esse aqui, ó. De 19 por 3. Essa aqui tá maravilhosa. De 35 por 24. Ó. As calças de moletom aqui no outlet. Vamos ver o quanto. De 55 por 38. E... De 55 por 38. Essas aqui é diferentinhas. De 24 por 16. Esse aqui, ó. De 100 por 70. Ah, esse aqui tá bonito, ó. Vamos ver quanto. 17 de 25. Esse aqui, 14. Essa cor tá legal. Quanto? 17, ó. Só tem... Essa aqui da Riboc. 17 também. Essa aqui, ó. Da Riboc. Calça de moletons. Exatamente 28. De 44. Tá linda essa. Olha essa cor que maravilhosa. De 30 por 20. Esse moletom tá legal também, ó. Diferentudo. E 55, de 80. Olha essa. De 24 por 17. Ai, olha essa daqui. Que linda. Essa daqui. De 75 por 50. Tá muito bom o preço. Essa aqui tá bem bonita também, ó. De 59 por 41. Olha que lindona. Essa daqui eu adorei. Tá super estilosa, gente. Peraí que eu já junto. 20, de 30. Ai, socorro. Linda essa. Essa calça aqui também tá maravilhosa. 37, ó. Amei. Temos vários tops. 23. Olha isso que lindo. Olha isso aqui que lindo. Meu Deus. 55, de 80, ó. Olha os sinelinhos. 10 euros, gente. Tá bom o preço, hein. Bonitinho esse. Olha essas garrafinhas que lindas. De 24 por 16. Amei essas. Amei. Tem vários topzinhos, ó. Vamos ver o preço desse. De 45 por 30. Lindo. Aqui tem mais calças, ó. De 44 por 28. Topzinhos. Ai, essa bolsa tá legal também. Essa não sei o preço. E essa aqui, adorei. De 20 por 14. Tá ótimo. Ó, tem umas bolsas aqui. Que tá 20. Tem uns acessórios desde 5 e pouco. Nossa. Um chilinho, ó. Chinelinho tá quanto. Não diz. Esses aqui. Também não diz. Bonezinho. 19. Sabe? Amei aquelas partes misturadonas. Que tem de tudo. Não tem muita coisa, não. Ó, esse aqui é de 94 por 60, o Gazelle. Aquilo ali, ó. 70. 69. Não sei se esse aqui tá lindo. Olha que lindão. Bem diferente tudo. Vamos ver quanto. Não consigo ver. De 140 por 90. Amei esse. Deixa eu ver aqui. Superstar também. Esse aqui 60. Ó, diferente em tudo. Olha esse. De 139 por 90. Aquele ali 90 também. Esse aqui 90. Esse aqui 39. 40. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Esse aqui tá lindo, ó. Tá ótimo. 60 euros. Tá muito bom. De cento e poucos por 60. Esse aqui tá lindo também, ó. 75. Esse aqui é 55 por 79. Esse aqui é 80. Esse aqui é 110. De 160. Esse aqui também. De 100 por 70. E aí, gente. O que vocês acharam da loja da Adidas? Já deixem o like. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.